Oi! Oi, gente! Tudo bom? Vocês reconhecem a maquiagem? Sim, gente. Tô no mesmo dia do vídeo anterior. Se você não for lá, você vai assistir, tá bom? Você vai lá assistir o vídeo de Cassius Descub. Gente, minha dicção é a pior dicção do mundo. Que eu reproduzi essa make aqui. Mas, enfim, vim aqui nesse vídeo aqui hoje. Vou fazer uma rotina da minha noite com vocês aqui. Pra vocês ficarem mais pertinho de mim, sabe? Um negócio mais de apego. E é isso. Eu vou começar com essa maquiagem aqui porque eu vou realmente mostrar o que vai acontecer daqui pra frente. O que eu vou fazer com essa maquiagem. O que eu vou tirar, o que eu tô pensando em fazer no skincare também. Não é sempre que eu faço, porém é muito importante, né? Eu sempre tento fazer, mas às vezes, assim, acaba que eu tô ali já, deitada, dormindo, sabe? Mas é bem importante. E eu vou ver o que o povo tá fazendo, porque eu acho que eu vou chamar a Vanessa pra fazer junto comigo. Ali a Vanessa, ali, ó! Oi, amiga. Que maquiagem dark é essa? Você não gostou da minha maquiagem? Eu amei. Enfim, amiga, hoje eu quero chamar você pra fazer um skincare comigo. Bem de amigas e tumblers. Você tá fazendo skincare? Ai, que saque! Eu quero fazer skincare. É bom que minha maquiagem já tá saindo. Quer fazer skincare com a gente? Por favor, diz que sim. Ah, Sérgio, por que ele sempre tem que estar nas coisas? Ele é meu namorado. Você gostou da minha maquiagem? Eu amei. Não foi isso que você falou. Falei, nossa. Eu tô fazendo o making of do vídeo do Lucas. Eu vim aqui pra atrapalhar mesmo, pra roubar o conteúdo do Lucas. Eles pararam de gravar e eles ficam assim, entendeu? Sentado, como se não tivesse nada pra fazer, entendeu? Essa aqui é a realidade da situação. Você vai tirar da maquiagem hoje? Igual eu faço com você sempre. Lucas, vai queimar a água, que ele consegue também. É uma coisa impossível que você consegue fazer. Queimar a água. Toma! Faltou! Olha quem chegou. Dá uma tiradinha pra mim, gatinha. Olha quem chegou. Ah, quem é isso? Ela já tá acabando com o negócio. Você achou da maquiagem que ela fez? Olha direita a maquiagem que eu fiz. Ah, agora é porque ela tá de sacramagem. Foi ele que fez. Não, mas tá bom. Não, mas aquela que eu tinha visto, você fez um delineado surreal. Mas não tá bom, Lick? Um pouco bom? Ah, vai ser ele. Ah, sobrancelha. O Alisson faz uma medida dessa? Não, realmente pra homem você tá de parabéns. Pra homem que não sabe maquiar. Não. Porque tem homens que sabem. Exato. Maquiador, logicamente, eu tô falando pra quem não tem o costume. A gente vai fazer o seguinte. Lucas, vai ser uma maquiagem parecida em mim. Eu falei isso já? Que você fez essa maquiagem em mim? Foi ele que fez isso aqui em mim. Eu não quero frango. Eu quero aquele negocinho. Tem estragonote? O que é isso aqui? Eu não queria frango, mas eu vou ter que comer frango. Eu vou comer o macarrão que o Luquinhas fez, que os pais do meu e doce não conseguiram comer, pelo visto. Eu vou comer porque, porque sim, né? Não pode desperdiçar comida. Mas enfim, eu ainda não concluí o que eu ia dizer. Vou comer, vou tomar banho. E depois, talvez eu faça skin care. E aí eu vou dormir. E o videocampo é isso. O que é isso aqui? É a minha. Tem um imprevisto, porque é na noite. Nenhum imprevisto. A gente vai dormir. Deitar e dormir. Ok? É isso, gente. É isso que a gente faz a noite. A gente normalmente tem que dormir, né? E come, né? Gente, eu não sabia que ele ia fazer de novo. Você não conseguiu, mas o que o macarrão entrou? Não, eu achei que você, tipo, tivesse sobrado. Não sobrou. Ele vai fazer ali o macarrão. Eu vou comer. Se eu não acordar amanhã, vocês já sabem. Que o culpado foi este menino aqui. Pelo visto, as pessoas foram dormir. Todo mundo foi dormir. Eu tô com fome, eu ainda não comi. Então eu vou comer. Depois a gente vai tomar banho. Depois a gente vai fazer o skin care, se dá tempo. Tcharam! A gente fez esse macarrão. Né, vida? É, meu tamanho de prato. Se eu virei direito, tem que ser assim. Não, olha esse prato. Espoleto! A gente não tá dizendo. A gente vai comer. Eu não sei nem que horas são. São 11h36. A gente vai comer, vai tomar banho. Eu vou fazer a skin care assim, que eu sou teimosa. De fato. Eu vou mostrar pra vocês o horário que eu vou dormir hoje. Não recomendo já de antemão, porque eu tenho certeza que eu vou dormir tarde. Mas é isso. Agora a gente vai assistir alguma coisa pra comer. Depois disso, a gente vai... Dormir. Gente, eu e o Lucas, gente, já acabou de comer. Inclusive, ele já foi tomar banho. E sim, eu comi aquela comida toda, não foi? Enfim, gente, eu vou tomar banho. Não consigo nem levantar, porque eu tô cheia. E vamos de susto. Já acabei de perceber que a maquiagem... O Lucas tá tentando matar os mosquitos aqui do quarto. Tô cheia de picada de mosquito. Voltando ao que eu falava, eu acabei de perceber que a maquiagem do Lucas era melhor do que eu sem maquiagem. Certeza que sou o Lucas. Tô ridícula. Eu tô ridícula. Enfim. Eu vou posicionar a câmera ali pra gente botar o negocinho na cara pra dormir, tá bom? Tá. Você vai colocar comigo? Vou. Eu tô cheia de espinho. Vou ver se tu vai resolver. Eu não sei nem o que que é ainda o negócio. É isso aqui, ó. Traduz aqui pra mim o nome disso. Explica pra gente o que que se faz na nossa pele. Gincoblioba. Gincoblioba mais mel. Aqui embaixo, o que que faz? Eu sei que o dia foi produtivo. Como é que fala a frase do Alisson? De metas. Quem vive de meta, vive. Quem não vive de meta, sobrevive. É um negócio assim. Mas eu não sei. Ali, eu vou ficar até confuso. Tá pensando que eu vou matar o espelho. Me lutei. Me dá que eu vou botar isso aqui na minha princesa. Por que você tá botando o sapato agora? Não, eu não vou botar o sapato. A senhora, você é muito alto. Você, cara, quer ficar assim. Presta atenção. Tá bonito. Você me empurrou. Que agressão. Olha isso, minha cara cheia de espinha. Caramba. Bram, tu alto. Sabe assim que tá parecendo? Aquele cara que faz as branquelas. Qual é o nome dele? Quem? O que você dublou. Oi, amor. Não vem com oi, amor. Marcos, marcos. Não acredito que me deixou esperando até a noite toda preocupada. A noite toda? Amor, são só oito horas. É que depois de trabalho nós vamos a um bar e tomamos umas cervejas. Eu sei. Eu liguei pro bar e disseram que saiu às 7h45. Eu li no mapa, Marcos. São só seis minutos de lá até aqui. Se você tiver um amante, Marcos, é melhor me falar logo. Amor, olha só o que você falou. Olha só o que você acabou de dizer. Olha só o que você acabou de dizer. Você tinha sido, né? São seis minutos. Eu cheguei em oito. Se eu for te trair, eu preciso de mais. Marcos, dois minutos. Leandro, deixa eu passar em você. Entendi. Eu acho isso aqui... Eu não sei nem como funciona isso aqui, porque pelo visto não seca. Deixa eu ver como isso funciona. Aplica a máscara sobre a pele limpa. O produto será absorvido pela pele. O ideal é aplicar no período da noite. Ao acordar, enxerga o rosto com água fresca. A gente vai ter que dormir com isso. Que legal! A gente vai ter que dormir assim. Vamos. Aí, você já sabe, né? Tem mais que passar no rosto inteiro? É deitar e dormir. Nossa, é muito gostosinho de passar no rosto. Parece uma geleia. Parece que tem cheiro de mel. O que é isso? Lê aqui. Tem bem mel, mas não tem cheiro de mel. Claro que tem cheiro de mel. Não tem cheiro de mel. Será que é gostoso? Não. Só assim. Não pode. Por favor, só um... Pra você. Vem aqui. Se você preferir, eu aprovo. Vem pra cá. Tem mais nada. Gente, eu não sei nem, mas por que eu tô fazendo... Como eu tô fazendo isso? Eu sei que é... Eu não sei. Eu não vou conseguir dormir com isso. Você vai dormir com isso, ok? Ah, você não vai conseguir. Eu vou dormir sim. E eu passei no rosto inteiro, cara. Que eu vou terminar que passar no rosto inteiro. Passei na boca também. Não, na boca eu não vou passar não. Tá! Não dá pra ver direito, mas tá um... A textura é muito gostosa. Você já passou um rosto assim? Pra você sentir? O que foi? Você não se vê? Não, muito. Tá ficando laranja. Parece que eu sou. O que é isso que eu sou? Passa embaixo do meu kit. Você quer ver aqui? Será que seca? Vai. Ah, pele absorve. É verdade. Aqui já tá... Gente, é uma delícia, inclusive, isso aqui, tá? Tá passando aqui. É isso, gente. Foi isso. Minha rotina da minha noite. São que horas? São... Minha noite e 55. Eu não lembro o horário que eu falei pra vocês naquela hora, não. Porém, a gente vai dormir cedo hoje, inclusive, né? É. Aqui, gente. Esse foi o horário mais cedo que a gente vai deitar agora. E é isso. Se inscreve no canal, gente. Dá like. Comenta bastante ideias de vídeo. Se você gostou, se tá gostando ou não. Dá like pra gente saber, gente. Se você está te agradando, segue a gente no Instagram. Se inscreve no canal. Já foram no canal do Lucas hoje? Ainda não, né? Poxa, não. Vai lá, vai lá. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Gente, eu tô sentindo. Meu Deus, já sentiu um pouco. Vira assim o rosto. Olha aquele efeito do Instagram. Gente, que esquisito. Tô estranho demais. Muito obrigada. Ajuda muito a minha autotima. Comigo, eu brilho, brilha mais. Você não tá com tanto brilho, porque só isso brilha em você. Entendi. Entendeu? O que que você prendeu no meu cabelo? Uma meia. Entendi. Como é que ele tá comigo com isso? Eu sei.